A operação deflagrada pelas Polícias Civil, Militar e Centro Tático Aéreo culminou na apreensão de armas, munições, drogas e uma quantidade significativa de dinheiro. Em entrevista coletiva, o subtenente Elias, do Centro Tático Aéreo, e o capitão Leandro, da Polícia Militar, detalharam a operação. Nós demos cumprimento a alguns mandados de busca e apreensão na cidade de Santo Antônio dos Lopes. Os alvos, segundo apontaram as investigações, eram envolvidos com tráfico de entorpecentes. Na oportunidade, foram apreendidas armas, drogas, uma quantidade significativa de dinheiro em espécie. Três pessoas foram presas e foram conduzidas à delegacia de Santo Antônio dos Lopes para os procedimentos cabíveis pela Polícia Judiciária. O foco principal foi a cidade de Santo Antônio dos Lopes, onde foram realizados mandatos de busca e apreensões. Por lá, a polícia prendeu pelo menos três pessoas que foram conduzidas para a 13ª Delegacia Regional de Presidente Dutra. Foi deflagrada a operação dictum, que significa limpeza em latim, com o objetivo de limpar as áreas de tráfico de drogas aqui na cidade. Então, foram cumpridos mandatos de busca e apreensão nos bairros Santa Madalena, Residencial Dias, Bairro Novo, bem como na Rua Nova. O que culminou na prisão de dois indivíduos em flagrante delito pelos crimes de tráfico de drogas, posse legal de arma de fogo, crime ambiental por cativeiro de animais silvestres, bem como foi realizada a apreensão de uma grande quantidade de dinheiro. O que nos implica entender que havia um intenso tráfico de drogas aqui na região. Então, diante dessas circunstâncias, a Delegacia Santo Antônio dos Lopes contou com o apoio da Delegacia Regional, do 1º DP de Presidente Dutra, bem como das Delegacias de Dom Pedro, de São Domingos do Maranhão, de Colinas e Governador Eugênio Barros, além das guarnições da Polícia Militar de Capizal do Norte, Santo Antônio dos Lopes, bem como com o apoio operacional do Centro Tático Aéreo, o CTA. E assim, o que nós gostaríamos de esclarecer a população é que podem contar com as forças policiais aqui na cidade de Santo Antônio dos Lopes para combater o tráfico de drogas. Pelas informações que nos chegaram, já haviam algumas informações de que eles tinham passagem pela polícia. É a polícia judiciária que é responsável por todos esses procedimentos aí, formalizar a prisão, enviar para a justiça e daí a justiça vai se pronunciar e manter ou não esses elementos presos atrás das graves. As operações das Polícia Civil Militar e Centro Tático Aéreo tiveram continuidade ainda à noite, quando a polícia recebeu informação de que um homem teria roubado uma moto em frente ao Banco Bradesco, aqui em Presidente Dutra. Horas depois, três motos foram apreendidas pela polícia. Então, nós tínhamos algumas informações que alguns indivíduos do povoado Cruz estariam vindo para a região de Presidente Dutra e cometendo alguns assaltos. Um deles, o mais recente, foi em frente ao Bradesco, aqui de Presidente Dutra. Eles levaram uma cópia. Então, foi feito aí um levantamento pelo sistema de inteligência do batalhão e ontem foi deflagrada essa operação. Entre o sistema de inteligência do 18º, Força Tática e o Centro Tático Aéreo. Eles foram deslocados para lá, fizeram várias abordagens e conseguiram identificar e encontrar essas pessoas que estavam sendo procuradas. Esse que fez o assalto no Bradesco e outro que, além de roubar, ele também comprava outras motos. O capitão Leandro reforçou a importância do boletim de ocorrência. Tudo isso para facilitar a identificação dos veículos, pois, nesse caso, existiam motos até do estado de Pernambuco. Então, foram encontradas três motos, né? Pops. As três estavam sem placas, né? Só que, depois de uma consulta no chassi, foi identificada que elas já haviam sido emplacadas, né? Então, uma delas, a dona dela é daqui de Presidente Dutra, mora ali na rua da delegacia, e as outras duas são de Pernambuco, tá? Apesar de ela não estar considerando como roubada, né? Os que estavam conduzindo a moto, eles não tinham nenhum documento, não tinham nada, não sabiam nem a origem da moto. O que acontece é que, às vezes, o cidadão, ele tem seu veículo roubado, ele não tem ali a preocupação de... Ele forma, às vezes, só a Polícia Militar, mas não tem a preocupação de ir à delegacia e de fazer, realmente, o registro. Entra a formalização. Porque, através dessa formalização, entra no sistema, no sistema geral, e a gente consegue fazer uma pesquisa na rua, através de blitz e tudo, para a gente conseguir identificar esses veículos roubados mais facilmente. Aqui ele não vai ter vinda fácil, não. Aqui nós estamos bastante unidos no combate à criminalidade, em todas as modalidades. Tanto faz se for combate ao tráfico de drogas, se for recuperação de veículos, se for combate aos grupos que aterrorizam as instituições financeiras. Nós estamos prontos para dar a resposta, como estamos dando. A sociedade, ela precisa disso, ela precisa de tranquilidade, precisa de paz, ela precisa estar em sossego. E isso é a nossa responsabilidade, como agente de segurança pública, como sistema de segurança pública, oferecer esse sossego tão desejado da sociedade. Então, é a nossa responsabilidade.